E aí galera, tudo bem? Há alguns dias atrás eu postei no Instagram uma mensagem perguntando se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa que queria me perguntar, que eu ia fazer um vídeo respondendo esses comentários, essas perguntas, e aqui estou eu. Não deu pra responder todos, tá? Porque foram muitos. E teve alguns que eu também pulei, pra ser sincero. Me deixaram com vergonha, então deixa pra lá. Daniel Galvão, 27. Você se arrependeu de alguma coisa que você fez na sua vida? Pô, tenho vários arrependimentos, procuro não focar neles, mas sem dúvida um deles foi demorar pra me aceitar como gay, demorar pra sair do armário, demorar pra encampar essa bandeira, porque, putz, eu poderia ter sido bem mais feliz e poderia ter contribuído bem mais pra nossa sociedade. Eu me arrependo de não ter estudado, de não ter continuado estudado programação, que eu comecei a estudar quando eu era criança e parei. Eu me arrependo de não ter aprendido outras línguas. Mas fora isso, acho que não tenho nenhum grande arrependimento não. Laris Bernardo perguntou qual foi o dia mais incrível da minha vida? Bom, teve alguns. Um dia foi o dia que eu conheci o amor da minha vida. Esse dia foi muito especial. Outro dia que foi muito incrível foi o dia que eu lancei meu primeiro filme no cinema, que foi o Coração Vagabundo. O filme tava há cinco anos sendo trabalhado e foi uma emoção que eu não consigo descrever. Outro dia que foi, assim, muito especial na minha vida foi o dia que nasceram os meus quatro subinhos. Eu tava lá na sala de parto com cada um deles, três de um dos meus irmãos, um de outro irmão. E, putz, foi bonito demais ver aquilo tudo e aquele momento tão especial. Laís Bernardo, uma única frase que você gostaria de dizer pro mundo se soubesse que todo mundo iria escutar. Sem afeto a gente não constrói. Renan Ferreirinha, meu grande amigo, que eu admiro tanto, tá dizendo assim que... Amigo, o Exa vem em 2022? Diz que sim, por favor. Olha, eu vou ser sincero, Renan. Eu detesto futebol. Eu não tô nem aí se ganha ou se não ganha. Desculpa. Mas eu sei que vocês torcem bastante. Eu sou, tipo, uma minoria da minoria no Brasil. Então, desejo que ganhe pra deixar vocês felizes. Mas eu, sinceramente, não me importo com esse assunto. Matheu Cai. Antes de se assumir gay, você se sentia pressionado pra pegar meninas por não querer aceitar essa condição? Ou porque amigos, no geral, são incentivados a manter tal postura? Sim, me sentia mega pressionado pela sociedade, pelas circunstâncias, pela minha formação. Eu lembro que nessa época, tinha acho que 16 anos, eu era DJ de uma balada. E um dos motivos que eu gostava de ser DJ é que eu ficava trancado na cabine do DJ e não precisava interagir com ninguém. Gustavvalx.a Gustav... Gustavvalx... Gustava... Você pensa em ser pai um dia? Se sim, o que te motiva a crer? Ah, eu quero muito ser pai. Ainda tá cedo, mas um dia eu quero ser. Ainda tô vendo como isso vai acontecer na minha vida, em que momento. Mas, putz, eu não tenho a menor dúvida. Porque é muito legal criar um filho, ver uma criança crescendo. Acho demais. Gabrelo, qual a sua relação com as orquídeas atualmente? Perdoa a falta de criatividade? É que são 2h17 da manhã. Eu não sou mais um orquidófilo quando eu era criança. Que eu tinha uma mega coleção e cultivava. Um dos motivos disso é que, quem é orquidófilo sabe, demanda muito tempo. É uma coisa muito intensa. E eu não consigo mais, no meu dia, dar essa dedicação. Mas na minha casa eu tenho várias orquídeas, mas que eu cuido muito delas. Infelizmente, no dia que eu for um senhorzinho na terceira idade, eu retomo isso. Tuca de Oliveira, você sofreu algum preconceito pela idade por ser youtuber? Sucesso? Olha, quando eu comecei a dirigir, muitas pessoas tinham dificuldade de me enxergar nessa posição. E isso, às vezes, se traduzia em falta de respeito. Isso já aconteceu bastante, mas hoje em dia está superado. Isso para trabalhar como diretor. Agora, por fazer vídeos para o YouTube, ninguém nunca me criticou, até onde eu sei, por estar fazendo isso com 37 anos de idade. Mas acho que não tem problema, né? Léo HR Silva, se você puder voltar no tempo, o que diria para você mesmo quando criança? Tentaria te preparar para algo mais futuro? Alguma dica sobre a vida, dificuldades? Olha, tem um comercial antigo feito pela DM9, de protetor solar, que tem umas palavras bonitas assim. Eu vou dispensar esse advogado, agora. Encontre o poder e a beleza da sua idade. Não importa. Você não vai entender o poder e a beleza da sua idade até que eles se tornam. Mas, confie-me, em 20 anos, você vai olhar para fotos de você mesmo e lembrar de uma maneira que você não consegue perceber agora, quanto de possibilidade estava antes de você e quanto maravilhoso você realmente olhou. Eu acho que é um pouco isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar para eu mesmo, para me arriscar mais, ser feliz, falar as coisas que eu sinto e não ficar tão retraído quanto eu fiquei no começo da minha vida. Moraes Melina, se você não fosse cineasta, qual seria a sua profissão? Olha, é difícil, viu? Mas eu acho que eu tentaria alguma coisa com música, ou com gastronomia, ou com programação. Você tem alguma pertença ou crença divina religiosa? Olha, eu sou alguma coisa entre agnóstico e ateu. Eu não acredito muito nas instituições religiosas, apesar de ter um profundo respeito por muitas delas e pela cultura da religião. Tem um livro que eu gosto muito, do Joseph Campbell, que eu já falei aqui, O Tu És Isso, em que mostra como a cultura da religião, a Bíblia, pinturas sacras, escondem grandes segredos e grandes sabedorias da cultura humana. Ao mesmo tempo, eu não me identifico com comportamentos obscuros, obscurantistas, de algumas instituições religiosas. Instituições, por exemplo, que perseguem os homossexuais, que não aceitam o divórcio, que não aceitam o uso da camisinha. Realmente aí eu não me identifico mesmo. Então eu não consigo acreditar muito nos intermediários. Eu acredito em alguma coisa que eu não sei o que é, mas está alguma coisa entre ser agnóstico e ser ateu. Acredito em energias e boas vibrações. E que quando você prega o bem, quando você pratica o bem, perdão, o bem acaba retornando para as pessoas que estão em sua volta e para você. Andrei Martins. Andrei, seguinte, essa paixão veio por um momento da minha vida em que eu estava com depressão e nada fazia sentido para mim, a não ser ver filmes. E aí eu não sabia o que eu queria sair da minha vida, eu estava pensando em alguma coisa na política, eu estava pensando em alguma coisa com música, alguma coisa com imagem, alguma coisa com escrever. E eu encontrei no cinema uma forma de catalisar tudo isso. Fazer uma resiliência de sentimentos ruins. Eu gosto de fazer filmes que digam alguma coisa relevante, ou pelo menos pretendo. Então foi aí que eu me encontrei no cinema. Rodrigo Damasceno Original. Qual o seu maior desafio como cinegrafista? Olha, eu não sou cinegrafista, eu sou cineasta. A diferença é que cinegrafista é quem registra as imagens. Eu até sou, até sei exercer a função de diretor de fotografia. Na Quebrada, que foi um filme que eu fiz, eu fui o diretor de fotografia. Mas a minha profissão mesmo é ser cineasta, que é ser diretor. E o maior desafio é convencer as pessoas a acreditar nos nossos projetos. Carlos R. Taz. Qual o seu maior sonho como diretor de cinema que ainda não foi alcançado? Olha, o meu maior sonho é ter a tranquilidade que eu vou escrever um roteiro e um filme, e que ele vai ser realizado porque as pessoas querem realizar e assistir meus filmes. Ainda é uma, putz, é uma super batalha para tirar cada um dos filmes do papel. Eu espero que um dia eu possa escrever e ir para o set com mais rapidez e tranquilidade. Marcos LSD, qual o tabu que a sociedade conseguiu quebrar hoje? E qual o tabu que ainda está longe de ser quebrado na sua opinião? Bom, eu acho que um tabu que conseguiu ser quebrado já, não para o Brasil inteiro, mas digamos que para uma bolha de formadores de opinião, assuntos da esfera LGBTQ e alguns assuntos relacionados ao feminismo e ao racismo, para muitas pessoas não são mais mimimi e conversas de gente chata, que é assim como era tratado até muito pouco tempo atrás. Para muita gente ainda é. Sim, isso é verdade. Mas tem uma parcela significativa que mudou. Antigamente na televisão você via programas de TV com piadas homofóbicas a toda hora. E isso hoje em dia é minoria. Quando alguém fala alguma coisa homofóbica na televisão, LGBTfóbica, recebe muitas críticas. Você tem novelas com beijos gays, você tem o assunto sendo discutido mais facilidade. Questões da mulher também, por exemplo, antigamente tinham brincadeiras masculinas, desrespeitosas com as mulheres. Assédio, vamos dar o nome certo para isso, assédio, que era aceito na cultura. Você vê recentemente um caso na Rede Globo de uma figurinista que conseguiu lutar bravamente para protestar contra a violência que ela estava sofrendo. Muitas mulheres da Rede Globo, muitas mulheres em volta, todas se uniram naquele movimento lindo, que é o Agora que São Elas. Então acho que tem tabus assim que estão sendo quebrados de verdade. Um tabu que a sociedade não consegue quebrar e que realmente me irrita é o tabu de não legalizar as drogas. Porque quando se fala isso, as pessoas acham que a gente está falando em legalizar para aumentar o consumo, para fazer apologia. Não é nada disso, gente. É justamente o contrário. Com a legalização, quem puder dar uma olhadinha no caso do Colorado, no caso da Califórnia, aumenta a arrecadação de impostos, aproxima os dependentes e usuários do governo, então fica mais fácil de fazer um trabalho de prevenção, tira aquela mítica do proibido e o Estado fica com mais recursos para investir em educação. Mais importante que isso, diminui a bolha de pressão nas periferias, nos guetos, porque no final das contas são as pessoas mais desfavorecidas socioeconomicamente, que estão mais próximas da zona de marginalização e que acabam pagando o maior preço pela proibição, pela guerra às drogas. Então esse é um tabu que eu realmente espero que seja quebrado. O Brasil vai na contramão, enquanto nos Estados Unidos a legalização da maconha é um consenso quase, você tem empresas fazendo, você tem imposto sendo arrecadado, você tem tudo trabalhando operários, traficantes viraram funcionários, viraram operários, tudo isso, o Brasil cai num discurso populista de quinta categoria de muitos políticos e as pessoas acham que o melhor jeito de encarar as drogas é com guerra. Olha o resultado no Rio de Janeiro, olha os resultados na periferia de São Paulo, não é possível que esse tabu continue aí. É isso gente, espero que vocês tenham gostado, se esse formato der certo, logo mais a gente faz uma outra leva com perguntas e respostas, me diz aí nos comentários se vocês gostaram. É isso, valeu, se você curtiu, dê like, compartilhe e comente. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!